A audiência pública, com o tema prevenção e combate ao suicídio no município de Vitória, e não só no município de Vitória, mas em todo lugar. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês todos. Para mim, depois que eu conheci mais de perto vocês, tanto o CVV como várias outras pessoas envolvidas nesse assunto tão sério e tão presente na nossa sociedade, eu comecei a conhecer mais isso, comecei a entender mais sobre essa questão social. Eu vou me apresentar bem rápido, meu nome é Vinícius Simões, eu sou vereador aqui em Vitória, eu sou professor de História, é o meu primeiro mandato quanto vereador, sou morador do centro de Vitória, hoje presido a comissão de esportes da Câmara, faço parte de outras comissões também, como a de Justiça, de Finanças, e já estamos no terceiro ano de mandato e como a gente aprende, e como há muita coisa a se fazer, tanto na cidade como no Brasil, no mundo inteiro. Eu vou chamar para compor a mesa, para a gente começarmos o nosso debate sobre este tema. Convido o doutor Fausto Amarante, o Fausto, ele é da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, convido o doutor Fausto para compor a mesa com a gente aqui. Obrigado, doutor Fausto, por aceitar o convite, não meu, mas de todos que aqui estão. Convido também para compor a mesa junto conosco, Marileia Tenório, que é do CVV, representando o CVV, a Guerreira, Marileia, como muitos de vocês. Convido também para fazer parte da mesa aqui com a gente, além do doutor Fausto e da Marileia, a Daniela Xavier. A Daniela está aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde, e também representando o Centro de Estudos de Psiquiatria do Espírito Santo. Queria registrar a presença. E aí, no decorrer do encontro, da audiência, a gente vai acolhendo novos nomes que vão chegando, e, de repente, se por acaso não citar algum nome, peço que me ajudem. Minha assessoria está aí para a gente citar. Bom, aqui presente a Lívia Entrindier, é isso mesmo? Do Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis. Levanta a mão. Obrigado pela presença, por estar aqui com a gente. A Silvia Gomes de Matos, da Atefis. Obrigado, Silvia, pela presença. A Márcia Perim, também da Atefis. A Marlene Montarroios, isso mesmo? Do IFES, do Instituto Federal do Espírito Santo. A Emília Rodrigues, do Conselho Municipal de Saúde do município de Vitória. Obrigado, Emília, pela sua presença. Silva Gomes de Matos, também da Atefis. E a soldado Talita Dornelas, que representa o HPM. Obrigado pela presença. Me perdoem o equívoco. Convidar também para a mesa o doutor Walter Louval, que é do Conselho Regional de Psicologia. Peço perdão ao doutor pela GAF, sem querer. Além desses nomes que nós citamos aqui, e a composição da mesa, nós convidamos para o debate deste assunto aqui na Câmara de Vereadores de Vitória, nós convidamos a secretarista do Aude Saúde, que confirmou presença, mas ontem desmarcou a vinda. Infelizmente, até agora não enviou nenhum representante, mas nós estamos aguardando que talvez chegue. Nós também, da mesa apenas, dos convidados da mesa, apenas essa ausência até o momento. convidamos o Conselho Popular de Vitória, o Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde. Convidamos... Solange, está aí do Núcleo de Prevenção da Violência de Vitória. A Solange... Solange Drummond. Oi, Solange. Obrigado pela presença do Núcleo de Prevenção da Violência de Vitória. Obrigado pela participação. O Centro... Associação... Associação Médico-Espírita do Estado do Espírito Santo. Também nós convidamos. Convidamos o Conselho Municipal de Assistência Social, Comasve. A Lívia, parece que está presente. Ok. Convidamos o Conselho Municipal de Saúde, que está presente aqui. O Conselho Popular, o Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção à Saúde, no PREV. Apoio a Perdas Reparáveis, que nós já mencionamos aqui. A Associação de Terapia Familiar do Espírito Santo, Atefes, que nós já mencionamos aqui. A Associação Médico-Espírita do Estado do Espírito Santo. Centro de Atendimento Toxicólogo, Toxicológico do Espírito Santo. O Centro de Estudos e Pesquisas em Epidemiologia e Psiquiátrica da UFSS. Estou aprendendo a falar. Também convidamos. Centro de Pesquisas René Rachou, também foi convidado. Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidades da UFSS. Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Polícia Civil do Espírito Santo. Diretoria dos Direitos Humanos, Polícia Comunitária e Diretoria de Saúde da Polícia Militar. No caso do HPM, que está presente. E também o IFES está presente na pessoa da Marlene. Queria muito agradecer a presença de todos que compareceram. Obviamente, os que não compareceram, por algum motivo, não puderam vir, mas receberam. É importante registrar que nós fizemos o convite. do esforço também que nós fizemos para trazer o máximo de pessoas envolvidas com o assunto para debatermos este tema aqui na Câmara de Vereadores. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Marileia, para fazer... A gente vai fazer o seguinte, para a gente organizar uma sugestão. A gente faz uma fala, uma saudação, todos nós fazemos uma reflexão sobre o assunto. E aí depois a gente passa também para os componentes, as pessoas que não estão na mesa, para também poderem fazer alguma reflexão ou uma sugestão, falarem sobre o assunto. Então, o momento é que agora a gente debater o assunto. Essa audiência pública está sendo gravada, ela é transmitida online para o mundo inteiro. Amanhã, essa audiência pública já está no site da Câmara, com todas as falas. Foi divulgado para os meios de comunicação. Nós fizemos, junto com todos vocês, uma divulgação maciça para que a cidade saiba que esse assunto está sendo discutido na Câmara, no Parlamento Municipal. Então, nós vamos fazer uma fala aqui da mesa, e aí depois a gente passa para as pessoas poderem falar. E saímos daqui com o final da audiência pública, com algum avanço teórico, obviamente, e que esse avanço teórico possa ser reproduzido em ações, como o CVV e outros grupos também já fazem. Então, vou passar a palavra para a Mariléia, e depois a gente vai seguindo a palavra para os outros componentes da mesa. Mariléia e todos, se quiserem usar a tribuna, lá para falar, também fiquem à vontade. Ou aqui, tanto faz. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de representar o CVV. E vou pedir para o amigo Clayton, lá em cima, me ajudar, Clayton. Pode colocar, fazendo favor, o slide? Então, de coração, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de a gente pensar um pouco o tema junto e ver o que a gente consegue, junto, fortalecer, para que o assunto seja melhor compreendido, para que a gente possa transformar essa compreensão teórica em ações efetivas. Então, eu acho que esse é o propósito da gente aqui. Bom, volta fazendo favor um pouquinho para mim, Clayton, no primeiro slide, no anterior. Isso. Então, nós estamos aqui, nessa audiência pública, estou representando o Centro de Valorização da Vida. Vou dar um sinal com a mão, se eu faço a mão de passar? Obrigada. E aí, algumas perguntas iniciais e algumas respostas sempre parciais. Por que o CVV está aqui participando dessa audiência? Então, qual é a relação do CVV com a prevenção de suicídio? O que o CVV tem feito no trabalho de prevenção de suicídio? Eu vou falar um pouquinho dos 53 anos do CVV no Brasil e 31 anos de vitória, a questão do falar abertamente, o Setembro Amarelo, a lei que está aqui, o 188 e o Conte Comigo. Claro que não vai dar para aprofundar tudo, mas são essas pontuações. E o que a gente pode melhorar? E, então, fortalecimento dessa rede de apoio e de proteção para a prevenção de suicídio. Então, essa é a proposta. Faça favor, Cleiton. Bom, por que o CVV está aqui? Porque o CVV foi criado especificamente para atuar na prevenção de suicídio. Como? Oferecendo apoio emocional, valorizando a vida. Desde quando isso? Desde 1962, na época, esse aparelho pode parecer, hoje, ultrapassado, mas era o que tinha. Para você ter uma ideia, na época, eram 70 milhões de habitantes no Brasil, 1 milhão de telefone. Então, começou em São Paulo com o CVV, apoiando as pessoas por telefone, presencialmente também. E, desde lá até hoje, se mantém essa abordagem de uma escuta ativa. escutar as pessoas com atenção, ativamente, escutar essas pessoas procurando compreendê-las empaticamente, com respeito total ao ser humano. Venha ele trazer o que for. aceitando a condição de extrema dificuldade de alguém que chega a não ter mais perspectiva, de querer continuar vivendo. Tamanho sofrimento, tamanha dor. Manter o sigilo dessa pessoa que procura o CVV. O anonimato de quem trabalha no CVV, de quem é voluntário no CVV. A gratuidade, nunca o CVV cobrou um tostão de ninguém. O que se paga é a ligação local para a operadora. O CVV trabalha 24 horas por dia, ininterruptamente, 365 dias do ano. Entra carnaval, natal, ano novo e sempre tem alguém lá disponível para ouvir. Hoje, se em 62, nós começamos com um posto em São Paulo, hoje, nós somos 2 mil voluntários no Brasil, distribuídos em 72 postos. O mapa ali não está muito visível, mas tem os pontinhos, né? Pena, tudo bem. Concentrado mais na região sul-beste e sul, mas temos nas grandes capitais do nordeste e algumas áreas do norte. E fazemos uma média de 1 milhão de apoios, de escutas por ano. Tá? Por favor, Cleiton. Bom, isso começou inspirado pelo trabalho de um senhor chamado Shalivara, em Londres, que em 1953 fundou o Samaritans. Pode parecer uma história pitoresca, mas ele ficou sabendo um dia que uma menina, uma adolescente, se matou, porque ela, ao ter a primeira menstruação, achou que estava com uma doença extremamente séria. E esse senhor, já, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já muito sensibilizado, ele percebeu e se colocou disponível para falar seriamente sobre assuntos sérios com as pessoas. E no que ele se dispôs a fazer isso, outras pessoas foram ajudando e ele percebeu que qualquer pessoa, mesmo leiga, com um pouquinho de preparo, ela pode fazer uma escuta atenta e com um pouquinho de boa vontade. E isso faz diferença. Quem tiver curiosidade e quiser conhecer um pouquinho mais a história dos Samaritans, dá ali uma indicação do link. Hoje, o Tio Tio Google resolve tudo, né? Outra, por favor, Cleiton. Dá um cliquezinho também. Então, isso em 1952 inspirou a criação do CVV, tá? E inspirou também no mundo inteiro outras instituições. Em 1962, o CVV foi criado e em 70, no início da década de 70, os voluntários do CVV entraram em contato com o pensamento desse senhor, chamado Carl Rogers, um psicólogo americano, e o trabalho dele se pauta no princípio da escuta, dessa escuta ativa. Mais um clique, por favor, Cleiton. Quando percebem que foram profundamente ouvidas, as pessoas quase sempre ficam com os olhos marejados. Acho que, na verdade, trata-se de chorar de alegria. É como se estivessem dizendo, graças a Deus, alguém me ouviu, alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele. É uma fala do Rogers, tá? Claro que tem muita coisa para a gente estudar com ele, mas ele nos norteia. Por favor, Cleiton, mais uma. Bom, falei um pouquinho do CVV no Brasil. CVV Vitória. CVV Vitória foi fundado em 1984, reconhecido como utilidade pública municipal em 86, estadual em 2001. O CVV já era reconhecido como utilidade federal desde 73. Hoje, no posto Vitória, somos em 75 voluntários, uma média de mil apoios por mês, nos últimos três meses, por causa do setembro amarelo e de uma divulgação mais intensa, isso aumentou em 30%, 40%. É uma instituição humanitária, sem fins lucrativos, sem qualquer vínculo político partidário, sem qualquer vínculo religioso, tá? E mantido, pasmem ou não, pelos próprios voluntários. Somos nós que doamos e que corremos atrás de dinheiro, sem nem um centavo de verba pública fixa, tá? Não temos. E estamos na Alberto Torres, 153, em Jucutuquara, Vitória. Essa é a foto da nossa sede, com a luzinha amarela, que ficou durante o mês de setembro. Por favor, Cleiton. Bom, tudo bem, não ficou assim. Não está muito fácil de visualizar, mas dá para entender. Então, CVV Brasil, CVV local, CVV no mundo. Como é que essa rede se amplia? O serviço voluntário de prevenção de suicídio no mundo começou lá, antes até da Primeira Guerra Mundial. Os Samaritans, com o Chá de Vale em 1952, inspirou muita gente, muitas cidades no mundo iniciaram. E, então, aqui nós temos o BeFriends Worldwide, que em 1974 reuniu várias instituições. Tem o IFOTS também, que atua mais na Europa, e o Lifeline, que atua nos Estados Unidos e não o CEMIA. Ali embaixo está mais detalhado, mas eu queria que vocês tivessem noção dos números. Totalizando, são 61 países que oferecem serviço de prevenção de suicídio voluntário, 1.200 centros ou postos, como aqui em Vitória tem um, é um único de Estado, existem 1.200 desse tipo no mundo, e somos 68 mil voluntários. Para a gente ter uma noção da escala da rede. Faz favor, Cleiton. Bom, o que é, então, a proposta aqui? O que nós podemos fazer? No meu entendimento, no entendimento do CVV, e o CVV nesse movimento do Setembro Amamelo, de se abrir um pouco mais, de se aproximar mais da sociedade, que a gente fortaleça essa rede de proteção, essa rede de apoio. Então, o CVV Vitória, ligado ao CVV Brasil, o CVV Brasil, ao BeFunders Worldwide e ao Watch, mais o ser humano, a vida no centro. E como que cada uma das instituições, isso sobrepôs um pouquinho, mas não tem problema não, como que cada um de nós, a gente pode construir essa rede. O Walter vai falar um pouquinho mais do grupo de trabalho de prevenção de suicídio do Espírito Santo, e Dani também faz parte, né? Eu vou deixar um pouco mais de espaço para eles falarem do GT. O CVV faz parte desse grupo de trabalho. junto, essa aproximação com o poder público, e aí, tanto na esfera federal, estadual e municipal, então, tem o plano nacional de prevenção de suicídio, tem a estratégia nacional, já foi uma conquista, a elaboração, ainda não se consegue efetivar isso, mas já é um passo. Instituições religiosas, embora o CVV não tenha vínculo, a gente entende que dentro da rede de proteção, a instituição religiosa, ela pode, sim, atuar como um fator de proteção. Instituições de pesquisa, para que a gente possa compreender melhor o fenômeno, tá, Vinícius, quando a gente fala das questões teóricas, a gente precisa muito desse estudo. O que mais? Então, o poder público, as instituições religiosas, eu coloquei ali, a imprensa e a mídia, a gente acabou não tendo o convite, mas seria super importante, acho que o papel da mídia hoje é extremamente importante para que a gente possa falar de prevenção de suicídio. E, uma dificuldade, um desafio para todos nós, a questão das redes sociais, né, virtuais. Então, é importante envolver esse grupo e outros grupos, outras instituições também, que venham compor essa rede e ajudar no fortalecimento da proteção. Por favor, Cleiton. Bom, uma das ações, então, isso um pouquinho da cara do CVV, e o que o CVV faz, além disso que eu já mostrei. Agora, em 2014, no ano passado, foi a primeira edição de um movimento que estava muito tímido ainda. Em 2015, ganhou uma certa força, que é o Setembro Amarelo, e a gente espera, Vinícius, que para 2016 a gente saia daqui fortalecido e organizado, né, para a gente fazer com que o 2016, o Setembro Amarelo, ele tenha a organização, organização e uma visibilidade tão boa quanto o Outubro Rosa. Hoje, o Outubro Rosa é de conhecimento de todo mundo, mas eu não sei se vocês sabem, faz 20 anos que o Outubro Rosa existe. Não foi de um ano para o outro que eles conseguiram tanta adesão, tanta participação. Então, a gente espera poder fazer o Setembro Amarelo, ganhe espaço na sociedade, tanto quanto o Outubro Rosa, né, acho que isso não é muita ambição. Então, se perguntar assim, ah, mas 2015, realmente, foi tímido, mas isso já foi alguma coisa, foi um primeiro passo, né. Vamos lá, Cleiton, por favor. Então, o que aconteceu com o Setembro Amarelo? O que é a ideia básica do Setembro Amarelo? Então, são várias instituições organizadoras, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o CVV foram as que se colocaram à frente nesses dois últimos anos, em 2015, 2014, instituições internacionais como o International Association for Suicide Prevention, né, Associação Internacional de Prevenção de Suicídio e a Organização Mundial de Saúde, apoiando várias instituições nacionais aderiram, como o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Federal, a questão do suicídio entre os policiais é outra frente que precisa ser, né, abordada. ali nós temos a Universidade do Piauí, a Federal do Piauí. Então, essas as instituições que eu estou citando aqui, pode passar, Cleiton, por favor. O que mais? Então, como falar de suicídio, de prevenção de suicídio? Uma estratégia, como a Outubro Rosa, é iluminar as edificações durante o mês. O Cristo Redentor foi iluminado, esse ano, por pouco tempo, mas foi. O Congresso Nacional em Brasília também foi, estou colocando esses dois símbolos, mas no Brasil inteiro, várias edificações foram iluminadas. Aqui em Vitória, nós conseguimos o painel da UFIS, né, pouquinha coisa, poderíamos ter conseguido mais, mas tudo bem, foi o que eu consegui esse ano, para o ano que vem. E é, também esqueci, Vinícius, desculpa, a câmera ficou uma semana, porque também tem o mês de setembro, também a doação, é, transplante. Então, ficou verde na primeira quinzena e amarelo na segunda, né. O que mais, então, setembro amarelo? Iluminação, pode passar, Cleito, por favor. Esse esclarecimento da população, sensibilizando-a sobre a prevenção do suicídio. Aqui nós temos um cartaz da Associação Brasileira de Psiquiatria, lembrando, né, destacando o dia 10 de setembro, que é o dia mundial de prevenção, e aí outras instituições ali representadas, né, a Cruz Vermelha, por exemplo, que eu não tinha falado, o que mais, o Exército Brasileiro, a Sociedade, Ministério Público de São Paulo, eu tinha comentado, né, a Associação Brasileira de Neuro... Neuropsicologia... Neuro... Neuro... Neurocino. É, pois é, então, aqui um cartaz, a ideia é essa divulgação. Por favor, Cleiton. O que mais? Então, e além disso, aqui a gente conseguiu, ainda que tinha na mente, fazer exposições, né, do sino da campanha, o laço, o balão amarelo, tudo que lembra o amarelo, como a cor principal, né, fizemos algumas panfletagens, caminhatas, algumas passeatas, em Franca, por exemplo, teve uma motoata bastante grande, passeios ciclísticos, várias palestras, nós conseguimos em algumas faculdades, levando para os estudantes e professores da área de serviço social, psicologia, né, o que mais? Seminários, rodas de conversa, o seminário promovido pelo GT, pelo Grupo de Trabalho da UFSS, muito importante, nos dias 25 e 26 de setembro, uma participação muito grande e pessoas de renome estiveram participando para que a gente compreenda melhor o fenômeno, né, e aqui também nas redes sociais e mídias, aqui o CVV teve um site oficial, então as pessoas puderam acompanhar por ali. Mais uma, Cleiton, por favor. Aqui a lei, né, então aqui no rascunho, na primeira versão, estão dizendo que o CVV, junto com o Vinícius, né, Sônia está aqui, a gente tem a felicidade de fazer parte desse movimento, pode passar, Cleiton, não vou detalhar, e agilizando um pouquinho mais, esse movimento, conte comigo, iniciado pelo CVV, ainda muito novinho, mas a ideia básica é qual? Um dos fatores que levam ao suicídio é a depressão. E a depressão está esparramada na nossa sociedade. Então, é uma iniciativa de tentar falar um pouco mais, explicar um pouco mais, conversar com as pessoas sobre depressão. movimento bastante novo, mesmo dentro do CVV, por favor, Cleiton, mas é uma iniciativa, já que é um dos fatores. 188, eu coloquei aqui porque eu acho importante, ainda que seja um projeto piloto, é o Ministério da Saúde, o governo federal, reconhecendo a importância do trabalho do CVV e concedendo uma linha de telefone, 188, tá, isso não foi feito para nenhuma outra instituição que não fosse do governo, para que se faça a prevenção de suicídio. Está com o projeto piloto, atuando inicialmente no Rio Grande do Sul e dependendo da avaliação disso, se mantém. E do que a gente sabe dos resultados especiais, fica, porque tem sido inúmeros, tem sido grande a quantidade de pessoas que tem usado o serviço. Qual que é a diferença? Aqui no Brasil inteiro o que nós temos é o 141, só que ele é regional. Então, nós temos em Vitória, o telefone do CVV em Vitória é 141, em algumas cidades próximas. Então, a pessoa só paga o custo local, tá, mas não cobre o estado inteiro e é utilizando o sistema da telefonia convencional. A diferença do 188 é que ele é pela internet, o custo é zero, zero mesmo, porque o 141 a pessoa ainda paga para a operadora. O 188 é completamente gratuito. E o 188, uma grande vantagem dele é que ele vai conseguir alcançar cidades que não são cobertas pelo 141. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, há quatro, cinco postos do CVV, então, só as cidades próximas ali, Porto Alegre, por exemplo, e na região, mas o interior do Rio Grande do Sul não era beneficiado. Com o 188, já está sendo beneficiado. E não sei se vocês sabem, o sul do país é onde nós temos o alto índice de suicídio. Mais uma situação para se entender por quê. Bom, e não à toa foi lá, por isso que começou o projeto piloto lá no sul do país. Então, são ações do CVV que justificam o porquê do CVV estar presente nessa mesa aqui hoje, fazendo essa discussão. Por favor, Cleiton, deixa eu acelerar então aqui, que já estamos acabando. Ah, e aí outra coisa importante também é o CVV lançou uma cartilha falando abertamente sobre o suicídio e esse falar abertamente sobre o suicídio e de maneira respeitosa e apontando para os sinais, os sintomas, o que fazer, a quem recorrer, o que não fazer quando a gente sabe que alguém está numa situação muito grave de sofrimento e está dizendo puxa, não aguento mais essa vida, se pudesse, eu sumia. Como que a gente lida com essa pessoa? Então, o que a gente concluiu, o que a gente está percebendo? Parece assim, concluiu, percebendo como se fosse uma coisa, um achismo. Não, estudos estão apontando. Como é que o Brasil, como é que o mundo resolveu questões difíceis, por exemplo, como o AIDS? Como é que o mundo, como é que hoje nós estamos tentando tratar a questão da Zita, que é nova para a gente, junto com a dengue. Como é que se fala, como é que se faz com o câncer de mama? Se ninguém falar sobre câncer de mama, se ninguém falar de dengue, se ninguém falar de AIDS, se ninguém falar de tantas outras dificuldades, o que vai acontecer? Então, acho que hoje a gente só está conseguindo começar a falar abertamente de suicídio, porque a gente já está aprendendo a falar abertamente de outras questões tão complicadas quanto. Então, esse é um desafio grande de junto com a mídia, de junto com a sociedade, falar mais abertamente sobre o suicídio e tudo que possa ser feito para evitar que ele ocorra. Mais uma, Cleiton, por favor. Então, aqui, depois, quem quiser ver um pouco mais, o CVV tem a sua página na internet, é por lá que você pode receber um apoio tanto por e-mail como pelo chat, como pelo VoIP Skype, o nosso site está aqui, ele está um pouquinho desatualizado, faz favor, Cleiton, mas a gente já está se esforçando, daqui a pouquinho ele vai estar com essa carinha nova, mais leve, mais moderno, mais uma, Cleiton. O CVV também tem um blog, várias informações, quem quiser acessar e pesquisar e baixar material, tá? Mais uma, Cleiton, por favor. E aí, então, quem quiser procurar o CVV para ser escutado, por qualquer motivo, a gente trabalha com prevenção de suicídio, mas a gente entende que ao ouvir a pessoa, não necessariamente precisa quando ela está em uma situação extrema, toda essa caminhada longa que ela faz, desde o primeiro momento que ela se sentiu sozinha, angustiada, sem ter com o que falar, se ela encontra alguém, ela já está sendo uma prevenção lá no começo, se ela não encontra ninguém, ela vai passar a pensar, e se eu desse fim na minha vida, né? Daí, do planejamento, do pensamento, o pensamento fica repetitivo, depois um plano, depois a ação. Então, essa caminhada toda, o CVV está disponível para ouvir. Então, se alguém quiser ligar para o CVV, o nosso telefone é o 141, no Brasil inteiro, aqui em Vitória, o 3223-4111, como eu disse, também atendemos pelo chat, pelo Skype, por e-mail, o nosso site é esse, www.cvv.org.br e também estamos no facebook.com.cvv141. Está acabando, Cleiton, mais uma ou duas, essa é a nossa propaganda atual, né? Compartilhe com o CVV o que você não divide com ninguém. Mais última, Cleiton, por favor. E aí, então, a gente fica, retoma um pouquinho por favor, Cleiton, o último slide é, o que, no início eu comecei, o que pode ser melhorado? Então, essa pergunta genérica que não tem o responsável, eu pergunto, o que que nós aqui, qual é a nossa contribuição para que a gente enfrente a situação e evite que muitas pessoas se matem por um sofrimento e, às vezes, uma desatenção da gente, né? Muito obrigada pela atenção, tentando estar o máximo possível aberta para que a gente consiga caminhar junto e se fortalecer. Obrigadão. Obrigado. Parabéns pela exposição, Marilé. Eu vou só fazer uns registros aqui. A Fani, que é do CAPS, que chegou. Obrigado pela presença, tá? Valéria Brige, do PA da Praia do Soar. Obrigado, tá? pela sua presença. A Solange Carvalho, do API, Solange, tá aqui, chegou. E a Daniela, Daniela, Tomassoni, do Toxen, é isso? Tá presente? Que é o Centro de Atendimento Toxicológico. Ok. Vou registrar essas presenças aqui. Vou agora abrir também para os outros companheiros da mesa falar. E aí, quem é que vai anotar as inscrições para logo depois? Naara, cadê Naara? Naara está lá atrás, ela vai, no decorrer da reunião, anotando as inscrições de quem gostaria, quem quiser falar também. Vou passar agora a palavra para a Daniele Xavier, que está representando a Secretaria Municipal de Saúde e também o Centro de Estudos de Psiquiatria do Espírito Santo, para fazer sua fala. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao vereador, Vinícius Simões e a equipe, toda a plenária, as pessoas que estão aqui na mesa, com o objetivo de dar visibilidade a essa questão que é um tema tão tabu, se faz muito importante essa audiência pública. Assim como a gente pensar também na qualificação do cuidado, na integralidade desse cuidado e nas ações de prevenção em relação ao suicídio. O fenômeno do suicídio é um grave problema de saúde pública que afeta toda a sociedade e que pode ser prevenido. A Organização Mundial de Salude alerta para o aumento de até 60% no número de suicídio nos últimos 45 anos em todo o mundo, representando a terceira maior causa de morte na faixa etária entre 15 e 35 anos de ambos os sexos. Para cada suicídio, as pessoas próximas sofrem graves consequências psicológicas, econômicas e sociais. São chamados sobreviventes. A cada ano, há cerca de um milhão de mortes por suicídio no mundo, o que representa uma morte a cada 40 segundos. Além disso, deve-se levar em consideração o impacto e os danos causados pelo suicídio e tentativas de suicídios, além das famílias, também as pessoas que estão nos locais de trabalho, nas escolas e em outras instituições. Face a esse quadro, é indispensável considerar que a possibilidade de intervenção nos casos de tentativa de suicídio e que as mortes por suicídio podem ser evitadas por meio de ações de promoção e prevenção em todos os níveis de atenção à saúde. Analisando os dados de mortalidade por suicídio que ocorreram no município de Vitória, nós temos um sistema de monitoramento de mortalidade por causas externas, o Simone. No período de 2010 a 2013, observamos que aconteceram 64 casos de suicídio, 10 casos em 2010, 12 casos em 2011 e em 2012 e em 2011 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto